Ele é militante na área da educação, é fundador do sindicato dos professores do município e é professor de matemática. O nosso entrevistado do Papo de Gabinete de hoje é o professor Gabriel. Vereador, o senhor teve uma passagem de destaque na Secretaria de Educação de João Pessoa, participando da elaboração do plano de cargos, carreira e remuneração dos educadores do Estado e da implantação do curso preparatório para vestibular para alunos de escolas públicas. Atualmente faz parte da bancada do governo aqui na Câmara Municipal de João Pessoa. Obviamente o senhor defende essa bandeira voltada para a educação e aí a gente começa falando sobre projetos na área. Um deles, inclusive, que está tramitando, fala sobre a escolarização da merenda escolar. Na prática, se esse projeto vier a se tornar lei, como é que ele vai funcionar? Eu passei pela primeira região de ensino, no governo de Castro Cunha Lima, onde participamos da elaboração do plano de cargos, carreira e remuneração. Inclusive foi o primeiro plano de cargos, carreira e remuneração na educação do Estado e como também do município. Participei também do plano de cargos, carreira e remuneração do município, que eu fazia parte da Secretaria de Educação e fizemos com que o professor fosse valorizado um pouco. Trabalhamos nesse plano para que o professor fosse valorizado mais um pouco. E que, graças a Deus, vem sendo a cada ano, vem melhorando, apesar do professor ainda ter um salário muito baixo. Eu acho que é uma das categorias mais mal pagas e é uma das categorias que precisa, que é quem faz com que o país desenvolva, o município cresça, é com a educação. Se a gente não tiver um país, um município, um Estado com educação de qualidade, a gente não tem um país que cresça. Entendeu? Na escolarização da merenda, você veja o seguinte, nós já tivemos no município de João Pessoa, merenda escolarizada. O que é a escolarização da merenda? É para que você evite aquela licitação, que você faz uma licitação nacional, onde vem empresas de fora e que levam em recurso do município de João Pessoa para outros estados. O que é que nós queremos? Como já tivemos e que era uma merenda de boa qualidade. Não quero dizer com isso que a de hoje não seja. Mas que o dinheiro fique em João Pessoa. Que esse dinheiro seja destinado para as escolas do município. O diretor faça a compra no mercado do bairro, faça as licitações e quem ganha sempre as licitações são os mercados do bairro. Fazendo com que o dinheiro fique em João Pessoa, os impostos fiquem em João Pessoa, faça com que o mercadinho cresça, desenvolva, ofereça emprego à comunidade. Você vê, você pega um mercadinho pequeno e ele começa a vender muito para muitas escolas. Então ele vai o quê? Ele vai ter um crescimento. Ele vai amanhã contratar um funcionário, contratar dois funcionários, fazendo com que o nosso município possa tirar as pessoas daquela fase que não tem trabalho. Que é o que mais a gente escuta, o que mais a gente ouve, o que mais se pede é emprego, emprego, emprego. Então na hora que você faz com que uma empresa cresça, essa empresa vai adquirir mais funcionários. Vai fazer com que jovens vá trabalhar. Porque nós temos hoje um grande número de jovens que muitas vezes o governo não se preocupa em criar emprego para jovens, trabalho para jovens, indo talvez para o lado que não deveria ir, porque falta recurso, porque não tem dinheiro para sobreviver e para atender as suas necessidades. Então esse é o nosso objetivo, o que nós queremos é fazer com que a merenda escolar e que seja oferecida aquilo que o aluno quer comer. Antes, quando nós tínhamos a merenda escolar e escolarizada, o diretor ia na sala de aula perguntar o que o aluno queria comer no dia seguinte. E ali ele faria aquela merenda de acordo com o que o aluno queria lanchar. E nós tínhamos macaxeira com galinha, inham com galinha, rubacão com carne de charque. Então a gente tem uma merenda que o aluno realmente comia e comia com muita satisfação e com muito prazer. Como o nosso aluno é um aluno de extrema pobreza, a grande maioria, é por isso que nós lutamos, eu mesmo luto incansavelmente para que a gente possa oferecer aquilo que for de melhor. Senhor, eu vou repetir uma frase aqui do prefeito Sistoceno que ele diz, eu queria que alguém me dissesse onde é que está escrito que para o povo tem que ser o pior. Nós temos que ter para todos aquilo que é de bom, aquilo que for de melhor. Nós temos que oferecer uma escola de qualidade, nós temos que oferecer uma escola aconchegante, uma escola, quando eu botei a lei para botar ar-condicionado nas escolas, em todas as escolas de 2015 para cá, Ah, mas você está querendo demais. Estou não. Por que a escola particular pode ter o ar-condicionado e o filho do pobre não pode ter uma escola com ar-condicionado? Por que? Ele não paga imposto tanto quanto o da escola particular. Então nós precisamos oferecer aquilo que for de melhor, fazer com que o aluno se sinta bem e que queira ir para a escola. É tanto que quando nós temos uma escola climatizada, nós não temos evasão. Nós não temos evasão. O aluno quer ir para a escola, ele quer permanecer na escola. Mas não é só na área da educação que o senhor tem projetos. Tem um aqui, inclusive, que está tramitando também na Câmara, que fala sobre o retinoblastoma. É um projeto que prevê a realização de exames em crianças a partir de 5 anos de idade para diagnosticar essa doença. Como é que vai funcionar esse projeto? Olha, a gente teve um caso que foi com a filha daquele rapaz que é jornalista da Globo, que é Tiago Leif. O que é a retinoblastoma? É um câncer no olho. Um câncer que surge das células da retina. E que esse câncer tem que ser detectado na criança, na infância, nos primeiros dias de vida. Então, o nosso projeto é que nas maternidades sejam feitos de imediato, como nas maternidades nós temos oftalmologistas, etc. e na que não tiver, também colocar, para que faça de imediato, logo ao nascer, a criança nascer, colocar, fazer o exame para ver se existe essa anomalia. Não é tão assim, vamos dizer assim, é um câncer um pouco raro, mas precisamos detectar esse câncer para que... E é um câncer que, se for detectado logo, precocemente, nós vamos conseguir ter a cura desse câncer nas crianças. Entendeu? O que que apresenta na criança? Apresenta dores, apresenta uma mancha branca no olho, apresenta um crescimento, uma evolução da catarata. Então, tem esse sintoma todo, para que você já possa, o médico já possa detectar a existência desse câncer no olho da criança. E aí, nesse caso, seria o quê? Esses exames seriam disponibilizados na rede pública? Na rede pública e na rede privada. O nosso projeto é que seja feito isso, tanto na rede pública, sejam feitos os exames na rede pública, como na rede privada. Para que a gente possa detectar todas as maternidades, ou na maternidade dessas crianças, que nascer crianças em uma pessoa, essas maternidades se sintam na obrigação de fazer. E, posteriormente, se continuar fazendo os pais, ter o cuidado de sempre levar também os filhos aos médicos. Esse é o que eu quero dizer o seguinte para a sociedade, pedir aos pais que sempre levem os filhos para fazer esses exames. Quando notar qualquer diferença, qualquer coisa na criança, uma criança com o olho irritado, lacrimejando, dizendo que o olho está doendo, ou se não falar ainda, mas estiver sempre chorando, leve para fazer esse exame, porque é um tumor que é dito na ciência que dói muito, que dói muito no olho da criança. Então, tenham esse cuidado, corram para que faça com que seu filho seja curado em tempo hábil para não perder a visão. Emendas impositivas, vereador, para quais setores o senhor destinou aqui no município? Eu destinei emendas impositivas para calçamento de rua, apesar de Cícero já estar calçando muitas ruas, ela vai calçando já 500 e poucas ruas, onde já vai dando o ordem de 1.148 ruas, se não me falha a memória, e tem um destinado. Quando a gente chega para conversar com a população, calça minha rua, bota uma emenda, agora o vereador tem uma emenda, bota e tal, porque sempre está sendo divulgado, nós estamos fazendo questão de divulgar que nós temos essas emendas, aí pede e a gente bota uma emenda para aquela rua, para que o prefeito calça aquela rua com aquela emenda. Botei emenda para a saúde, nós temos 50% que é destinado só para a saúde, então eu botei emenda para o Cano da Varga, botei emenda para o Trauminha, botei emendas para o Padre Zé, e botei emendas para o Hospital do Câncer, a Urena. Então esses hospitais nós destinamos dinheiro para ver se a gente consegue oferecer um atendimento melhor àquelas pessoas, porque você sabe que saúde é cara e todo o dinheiro para a saúde é pouco. Nós destinamos emenda para a reforma de escola, nós destinamos emenda para a reforma dos centros da juventude, e outros que, não me falha a memória, inclusive nós destinamos emenda para uma ONG, que faz um trabalho muito bom, nós destinamos pouco dinheiro, nós destinamos emendas para a FUNJOP, para ajudar na parte da, vamos dizer assim, do São João, porque nós sabemos que todos os bairros querem fazer sua festa de São João, aí procura a FUNJOP, aí procura SOM, procura Tabrado, procura muitas orquestras e etc., e como a FUNJOP precisa de mais recursos, nós também destinamos emenda para a FUNJOP, para atender essas reivindicações. Que eles venham ao vereador pedir esse material, e a gente destina um ofício para a FUNJOP, para que a FUNJOP possa realizar esse trabalho. Obrigada, vereador, parabéns pelos projetos, e até o próximo Papo de Gabinete. Obrigado, digo eu a você, pela oportunidade que você está nos dando, de divulgar o nosso trabalho, de levar o conhecimento da sociedade, aquilo que a gente está fazendo na Câmara Municipal, levando os benefícios para a sociedade. Muito obrigado e quero parabenizar a TV Câmara pelo trabalho, trabalho com correção, trabalho justo e um trabalho que leva à divulgação de todo o trabalho que fazemos aqui na Câmara Municipal de João Pessoa. Legenda Adriana Zanotto